Tá ligado, cê tá on, ya on, ya on Pediu pra trocar de lado, perde a desesperança Lado de casa, dos adultos, esse lado é das crianças No mundo inteiro aliado, cê fez americano Só esqueceu de mandar o seu disfarçado Cê tá ligado aqui meu mano Cê é americano, é da fronteira, cê tá mapa mexicano Entendi a parada, tá ligado, eu falo aqui pra tu Cê não vai atravessar a fronteira lá do México Tá ligado que eu falo pra tu Cê não atravessa a fronteira do México Só do México Entendi a parada, tá ligado, eu vou chegar no improvisado Moleque, cê sabe que eu deixo de lado É só o primeiro round, eu já tô chapado E você já sabe, mano, que você tá derrotado Você tá ligado, moleque, aqui Cê tem que perder na primeira dez horas Tem que dormir, irmão, vacilação, cê tá na mina, né, irmão Tá ligado, moleque, eu respeito tu e sua avó Cê tá ligado, mano, você não me engana Novinho, não tem nem dez anos, a sobrancelha tá aturando Direito de resposta, MC Joe Não, tá suave, ele é menor, ele é menor Quer trocar de lado também? Troca de lado aí Aí, pega a visão sagacidade Então você que tem que ficar desse lado E tua criança só que não é mentalidade Moleque, a garalha, mano, aqui na R.A.P. Aí, tu sabe, mano, deixa eu te falar Mas depois dessa batalha você que vai dormir Nunca mais vai acordar Você vai morrer Então pega a visão Mande tranquilo, mano Aqui na R.A.P. Aí, bagulho é doido Aqui na R.A.P. como que você se decide Uma criança, mano, amassando você Você não sabe fazer o rap de verdade Você tem que chegar aqui agora E tem que mostrar Originalidade Só que cê não tá mostrando, mano Cê tem que ser o MC, meu mano Todo ano sabe que eu vou falar Tô também embolado, tô nervoso Só que eu vou chegar tranquilo Ganho até cabuloso Tenta bater de frente, parceiro Sabe que eu vou chegar tranquilo Que o rap é verdadeiro Olha, a cataracta também A onda ali, mano Mais 45 segundos, MC Joe Vai que vai, mano Tô com a locomitação Aí, cê tem que aprender, meu mano E eu sagacidade Tem que aprender Fazer MC, mano, não tem idade Cê pode ser MC Pode ser mulher Tem que fazer o freestyle, mano E não voltar de ré Bagulho é muito forte, cê é grande O bagulho é doido, sabe que eu sou verdadeiro Que adianta se ser grande, mano E não ser verdadeiro Que que adianta, mano Cê tem que passar o pensamento E eu tô tão clã Um serra grande pra caralho Só falar fedeiro Aqui eu ouvi passar informação Isso que cê tem que aprender, parceiro Então, cê tá bater de frente, meu mano Sabe, eu sou pistaleiro Aí, bagulho é sério E o verso é louco Naquela vez eu vi na sua casa E hoje eu vou te matar de novo Tem que aprender o vídeo Eu pensei que ia parar Só que eu vou chegar tranquilo, mano Aqui, mano, tem Tenta respirar, por quê? Bagulho é doido Pé Direito de novo O que é que vocês querem ver, porra? O que é que vocês querem ver? Sangue! O que é que vocês querem ver? Sangue! O que é que vocês querem ver? Sangue! A porrada vai comer É isso mesmo Nova geração chegando Bravo, mano É isso aí É isso aí É isso aí Samurai mesmo Não vai dormir Depois que te matar Eu vou pensar Matei uma criança Como suportar? É isso, mano Eu vou falar pra tu Cê tá ligado Eu vou chegando aqui Tipo Karandiru Cê tá ligado Você disse na verdade Que pra CMC Não tem questão de idade Cê tá ligado Moleque tá perdido Cê não tem idade Nem talento Então você é o mais fugido O que é que você se falou? Sabe samurai Vai chegando aqui Mais brabo de São Gonçalo Cê falou pros cara Que é rei Samurai Cheguei na sua casa E mesmo assim Eu te matei Você não me matou Aí é aliado Aprende A derrota pra todos É aprendizado Não tem questão de proceder Se cê se gaba de granha mano É que cê nunca sabe perder E se você não sabe perder Isso significa que nunca você Vai saber vencer E se isso acontecer Na sua vida aliado Você vai perecer E no final vai ser frustrado Ainda? Caralho Que bagulho Caralho Quem gostou dessa batalha Faz muito barulho Agora foi maneiro Agora foi isso Aí rapaziada Barulho pra quem gostou mais Das rimas do MC Samurai MC Joe MC Joe MC Samurai Vamos fazer o seguinte Mão pro alto Que achou Samurai mandou melhor Samurai mão pro alto Samurai mantenha a mão por favor Samurai Samurai Palmeada Palmeada Vamos pro alto MC Joe Mc Samurai pra próxima Tchau